Ainda girando pela região, a Prefeitura de Birigui confirmou mais cinco mortes por dengue na cidade só esse ano, viu? Com esses casos, sobe para sete o número de pessoas que morreram por conta da doença. Priscila Andrade está em Birigui e ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Priscila. Isso mesmo. Bom dia pra você, Casa Grande. Bom dia pra todo mundo. Colocando agora na ponta do lápis, Birigui reúne 6.345 casos de dengue. No estado de investigação, contabiliza ainda 99 casos. Essas últimas cinco mortes, infelizmente, acometeram idosos, que inclusive estavam fazendo tratamento para outras doenças. Três dessas mortes aconteceram em abril e duas recentemente, no mês de maio. Agora, esse não é o único dado, não, Casa Grande. A Secretaria Municipal de Saúde também divulgou o resultado, o índice do lira de maio de 2019. O levantamento rápido por infestação de Aedes aegypti 2019. Esse índice aqui em Birigui foi divulgado, foi de 4,7%. Em janeiro, esse resultado foi de 3,1%. Fazendo uma comparação rápida com o Arassatuba, por exemplo, ele está um pouco melhor. Porque o Arassatuba, no lira de 2019, realizado em maio, atingiu 5,8%. É um resultado que preocupa demais. Só para se ter uma ideia, os agentes que fizeram esse serviço de amostragem, que nada mais é um mapeamento de uma visitação, visitaram 2.424 residências aqui em Birigui e dessas casas encontraram 113 recipientes com larvas e recipientes flagrados de diversos tipos. Plásticos, vasos, aquelas vasos de plantas, pneus, sucatas, até vasos de sanitário, potinhos dos animais. Tudo isso foi levado para análise. Birigui foi dividida em quatro áreas, cada área compreendendo um grupo de bairros para fazer essa análise, porque os dados alimentam o sistema que podem desenhar que tipo de ação deverá ser feita para combate e controle dessa proliferação da dengue, do mosquito Aedes aegypti. E de que forma que Birigui se lança nesse combate? Fazendo ações de arrastões realizadas sempre aos sábados, aos fins de semana, fazendo o trabalho educativo junto às escolas, com as crianças, com os pais, fazendo um trabalho de casa em casa, porque o trabalho de amostragem dos agentes, eles também deixam panfletos, orientações, reforçam essas ideias. Há também trabalhos específicos para áreas de sucata, de borracharias, por exemplo. Mas a prefeitura lançou um pedido, um convite à população para que colabore. Em outras palavras, gente, vamos acordar para ajudar a colaborar, a cuidar do seu espaço e ficar de olho no espaço do vizinho também. Só para lembrar que vale reforçar que, por enquanto, aqui em Birigui, não teve um registro de chikungunya, de febre amarela, por exemplo, que são doenças transmitidas também pelo mosquito Aedes aegypti, Casa Grande. Olha, Priscila, eu estou cansado, eu te confesso que eu já estou cansado de falar sobre isso aqui nos nossos telejornais, falar da importância do pessoal que está em casa, olhar para o quintal, verificar locais que tem, ou então larvas, mosquita, dengue. E mesmo assim, todo ano, essa velha história que as pessoas não olham para o próprio quintal, Priscila, eu não sei mais o que a gente faz. A imprensa faz o papel dela, está alertando, está mostrando, está enfatizando, falando de novo, mais uma, duas, três, quatro, cinco, cem vezes, e as pessoas não acordam para a vida, eu não sei o que acontece. O povo é muito relaxado. O poder público não tem muito o que fazer nesse caso, a não ser fazer os mutirões de limpeza e a orientação de casa em casa. Mas se você que está em casa, meu amigo, que está acompanhando as informações que a Priscila trouxe, se está comigo aqui no nosso SBT interior, não colocar a mão na massa, não fizer a vistoria no seu quintal, nos vasinhos de planta, nos ralos da sua casa, no vaso sanitário daquele banheiro que não é utilizado com frequência, meu amigo, não adianta, não há esforço que vai ser feito para reverter esses números. A gente tem Rio Preto com mais de 17 mil casos da doença, tem Birigui, que é uma cidade muito menor, com mais aí, com uma grande quantidade de casos, sete mortes em relação à doença, enfim, em muitas cidades da região estão enfrentando um problema que poderia ser evitado, mas se as pessoas colaborassem. Mas, infelizmente, não é o que a gente está vendo, né, Priscila? Vamos continuar aqui? O nosso papel a gente faz. A gente coloca a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, mostrando que a gente está fazendo a nossa parte. Mas se as pessoas não fizerem, infelizmente, nada vai mudar. Obrigado pela sua participação ao vivo aqui no nosso SBT interior.